o motor 1.0 valente gostei pessoal é o seguinte anex plus um carrinho com motor 1.0 e torque para dar e vender me surpreendeu agora olha só Gildo pessoal com vocês onix plus 1.0 turbinadinho olha eu nunca pensei que eu ia estar no motor 1.0 da GM turbo com tanto rendimento e vocês vão gostar o que eu mais gostei nesse carro aqui é o acerto dinâmico a plataforma GEN ela é uma plataforma nova desenvolvida na China e deu um comportamento dinâmico para esse carro sensacional olha só pessoal olha que bacana esse carro aqui ele é tão acertado tão acertado que me deu vontade de fazer um carro de corrida de turismo David Sharp Jorge Chubac Marcos Azevedo Julio Lopes Julinho Julio Lopes das antigas hein olha pessoal Nelsinho Nelson Silva Júnior esse carro aqui merece um carro de corrida ele é muito acertado porque a GM ela trabalhou numa coisa que é fundamental no automobilismo o alívio de peso porque eu gostei desse carro porque ele é leve o Google Van Gilton me diga quantos cavalos exatamente tem esse carro pessoal ele tem 116 cavalos você consegue a melhor faixa de torque dele em torno de 2000 RPM olha só isso para a cidade é muito pouco é muito baixo então foi uma coisa muito legal é uma performance muito bacana desse motorzinho em 3 sininho olha só como é que ele responde bem eu gostei bastante me lembrou me traz algumas lembranças que para alguém que gosta de carro eu acho que a gente vai vai se entender mas a proposta dele é ser um carro agradável confortável elegante tecnologicamente muito moderno para você estar bem servido na cidade e mesmo assim eu vou também fazer um outro comentário a gente sabe que as nossas cidades que as nossas estradas elas têm sobe desce buraco quebra mola a gente sobe em meio fim de vez em quando esse carro tem mais ou menos 14 centímetros 13, 14 centímetros de vão livre embaixo dele eu não sei André se talvez pudesse ser um pouquinho mais caramba eu adorei do jeito que está porque eu gosto dessa tocada mais esportiva essa é uma grande vantagem e ele é confortável então ele uniu o útil ao agradável eu acho que a GM foi bem assertiva nesse ponto e a questão do alívio de peso transformou o carro num pocket rocket embora ele não tenha a pedida esportiva porque ele é um sedã familiar é verdade você pode a partir dele criar um sedã esportivo porque ele tem a resposta tem seria bem interessante você ter um carro desse aqui um monoglobo desse aqui né sendo testado em pista em condições de competição eu acho que é mais uma inovação em termos de design e de desempenho em função desse novo projeto que a GM trouxe aqui atrás no final do console aqui central tem duas entradas USB você sabe o que é isso pessoal hoje em dia século XXI não tem como você não estar conectado e mesmo que você esteja com criança o tablet a bateria acaba aquela coisa toda você tinha que usar a USB aqui da frente puxar aquele cabo comprido só o fato de eu ter visto duas entradinhas USB lá atrás eu fiquei muito, muito, muito contente e esse carro aqui surpreende primeiro a quantidade de tecnologia embarcada os mimos eletrônicos são muitos a mídia é sensacional porque é muito fácil de você conectar o celular sabe que o MyLink ele é um sistema que pode, se eu não me engano ele permite a conexão de até sete dispositivos contatos você tem um ou o Michael Sergi o Michael Sergi é você aqui logo acima do retrovisor você tem um painelzinho onde você tem o Michael Sergi você está em contato com a GM é realmente o carro do século 21 pessoal é um sedã eu não gosto não gostaria de incluir esse carro aqui como sedã compacto ele é um carro que surpreende ele é espaçoso atrás olha que o André é grande e ele coube com conforto aqui atrás as tuas pernas não ficaram apertadas é um carrinho com um câmbio automático de seis marchas que responde muito bem nem parece que é um carro turbo não tem turbo lag não tem turbo lag é verdade você pisou e responde e fora que é um carro bonito o interior dele ó estamos acordando o Plínio vamos acordar o Plínio são seis e meia da manhã estou ligando para a casa do Plínio vamos ver se ele acorda vamos ver se ele acorda duvido que ele vai atender você está sentindo que eu estou passando a gente está em uma estradinha aqui que tem alguns quebra-molas olha o conforto não chega a incomodar estou ligado ele não acordou sacanagem esse carro ele substituiu o Prisma ele veio com o nome de Onix por causa de um problema você sabe qual é o problema que a GM encontrou para chamar ele de para não chamar ele de Prisma não, não sei não qual é todo mundo sabe que esse carro aqui ele foi desenvolvido para o Brasil e para a China é um carro mundial que estreou no Brasil e na China pede para o chinês falar Prisma eu acho que ele vai falar Plisma Plisma, né? então a GM decidiu adotar o nome Onix Plus em função dos chineses terem dificuldade de pronunciar a palavra Prisma Plus esse teu Plus aí ficou esquisito é Plus mesmo, pessoal o que você achou estranho meu Plus? mas é Plus, não é Plus é Plus caramba bom com relação nas marchas eu tenho uma crítica aí para fazer opa, fala e eu acho que toda crítica é sempre bem construtiva viu, GM não interpretem mal eu gostaria muito de ter aletas aqui atrás desse volante e gostaria que tivesse menor o delayzinho do acelerador em relação quando você pisa no carro para acelerar e quando ele responde ele tem um delayzinho ali de um segundo ou segundo e meio para o motorista normal convencional ele não vai nem perceber isso agora para uma pessoa que busca um desempenho um pouquinho mais picante ele vai sentir essa diferença desse delay agora uma coisa que eu sei que é fundamental na hora de uma decisão e a faixa de preço você acha que vale a pena é realmente uma proposta honesta direta correta acertada da GM sim um carro que começa em 56 mil e termina em 76 190 se eu não me engano acho acertadíssimo você tem na versão Turbo T com preço de 56 mil básico para você entrar e o básico já vem bem equipado é um básico bem equipado isso é verdade pessoal e você tem na versão top de linha que é essa aqui que nós estamos andando que é a Premier onde ela tem atributos que só os carros mais caros teriam como o sensor que tem no retrovisor de ponto cego isso eu achei sensacional e mais alguns mimos por 76 190 eu compraria bom pessoal é isso aí eu sou suspeito de falar também adorei o carro desde o início é tudo isso que você viu no programa é tudo isso que a gente falou se você ficou bastante curioso não vou dizer nem interessado não se você ficou curioso não deixe de ir na Líder procura lá o seu representante olha o torque é uma piramera danada aqui ó que nós estamos subindo procura sua concessionária GM que você não vai se arrepender foi muito legal estar mais uma vez aqui com vocês muito obrigado por você estar assistindo a gente você já sabe curta, compartilha e se inscreva no canal o joinha do Plínio venha e aí eu vou pra galera super força ativa você já filmou a expressão dos pneus? já curta, compartilha e se inscreva no canal o joinha do Plínio tchau galera